Os dois olhando na mesma direção, os dois buscando o mesmo horizonte e os dois sonhando juntos o mesmo sonho. Casamento é a união de um homem e de uma mulher que se amam e que um quer cuidar do outro. It's a secret cord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? But it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift, the babble king composing, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her waving on the roof, her beauty and the moonlight over through you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Eu, João Paulo, te recebo, o amo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ruama, te recebo, João Paulo, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?